Você que não está conseguindo realizar o seu sonho, que está com dificuldades de visualizar aquilo que você planeja, nós temos uma oportunidade para você. Vamos te apresentar um imóvel para você que está cansado de procurar a casa perfeita. Vai, Matheus! Valeu, João! Pessoal, para vocês eu vou apresentar essa unidade, tá bom? Contém três quartos, sendo uma suíte e também um espaço gourmet incrível lá no Sunso. Vamos lá? Vou dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no parar, me sinto bem O tempo voou Vou dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no parar, me sinto bem O tempo voou Vou dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no parar